Você tá no meio da floresta, andando no meio da floresta, e aí você encontra um rio, um rio muito caudaloso, muito caudaloso. Você tem que passar pro outro lado do rio, até a outra margem, e aí você olha e fala, cara, eu não vou conseguir atravessar esse rio nadando, morrer no meio do caminho, eu vou ter que construir uma jangada. E aí você volta pro meio da floresta, muito larga, um rio muito caudaloso, com uma margem, uma extensão muito larga. Você volta pro meio da floresta, corta cipó, corta madeira, corta tronco, e fica ali umas duas semanas, sol a sol, fazendo uma jangada. E aí você faz uma baita jangada, uma baita jangada, você já faz ali perto da margem do rio, uma baita jangada bacana mesmo. E aí manda da hora, você, legal, a jangada tá pronta, você empurra a jangada pro rio, sobe em cima da jangada, e vai remando na jangada. Vai se equilibrando na jangada, e vai, de pouquinho em pouquinho, você vai chegando mais próximo da outra margem, mas demora, porque é muito largo. Uns 40 minutos de navegação, você consegue chegar do outro lado. E aí você pula, você puxa um pouquinho a jangada ali pra areiazinha ali do rio. Caramba, consegui atravessar o rio. Aí você começa a andar de novo na floresta. Você dá o primeiro passo e você pensa, cara, e a jangada? A jangada me ajudou tanto, naquele momento ali que eu tava precisando atravessar aquele rio, eu não ia conseguir atravessar sozinha. Eu vou levar a jangada comigo. Ué, não vou deixar a jangada aqui. Claro. Que lógico. Você pega uma corda, amarra a jangada, e vai carregando a jangada. Aquele período que você faria em 5 minutos, você faz em 5 horas. Sempre que eu conto essa história, eu pergunto, quantas jangadas a gente não fica carregando na nossa vida? Cara, acabou. Seja muito grato pela jangada. E deixa ela no lugar onde ela tem que estar, que é perto do rio. E agora, é floresta. Cara, é outra fase da vida. Agora, você tem que se livrar de cipó, você tem que se livrar de cobre. Outros desafios. A jangada não vai te ajudar mais. Então, por isso que eu falo da rigidez e da flexibilidade. A flexibilidade é você saber que horas que você larga a jangada. Você não podia largá-la no meio do rio. Não dava, você ia morrer. Mas depois que você atravessou o rio... Já dá. Já dá, não é verdade? Já dá. Deixa a jangada aí. Continua o seu caminho, né? E algumas vezes, a gente tem hora demais pra deixar a jangada. A gente fica carregando a jangada durante muito tempo. E isso atrasa, né? Isso bloqueia. Só que o ponto é, daqui a 50 anos, onde você está, vai fazer diferença. Mas o que você teve que largar de jangada pra chegar até lá, cara, não vai fazer mais nenhuma diferença. Onde você está, vai fazer diferença. Mas o que você teve que largar, não vai fazer mais diferença. Acabou. Meu, já ficou no passado, já. Mas o teu presente vai fazer diferença. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.